Ela é Patrícia, mas gosta de um malandro Olá pessoal, aqui é o Maurício Me trazer mais um videozinho pra vocês aqui pessoal A ferramenta que chegou aqui Vou dar uma pausa aqui que eu vou abrir a caixa aqui Que eu tô segurando o telefone e gravando ao mesmo tempo Não dá nem abrir aí Tá lacrado hein Ainda não abri Vou abrir junto com vocês aqui Pra gente verificar Só um momento Aí pessoal ó Já abri aqui Bora ver o que tem dentro Aí bem embalado ó Hum tá Uhum Bem protegido Olha Essa belezura É um torquímetro pessoal Vou deixar a caixa de lado aqui Não tem nada Não tem nada Eu tenho a minha maior pessoal Vou deixar no video na descrição da minha outra Da minha outra caixa de ferramenta que eu tenho Olha Esse aqui eu não vou nem usar Olha Olha que marca é essa É um jogo de Toquete Sextavara Vem 40 peças Vem Essa grande Essa grande Esse Extensor aqui Eu acho que tem aqui Tem mais isso aqui dentro E mais Os engates Aqui Esse aqui eu não vou nem usar Porque eu tenho como eu falei Tem as minhas ferramentas Deixar de lado Deixar de lado O meu planeta é diferente desse seu O santo do seu pai Não vai se bater com o meu fazer No outro vídeo No outro ocasião eu gravo Um vídeo dessa ferramenta aqui Deixar de lado Não interessa Não interessa isso aqui Esse aqui é um torquimento Um torquimento de estalo pessoal Tá lacrado ó Tá lacradinho Será que eu abro? Bora abrir né Vocês são curiosos igual eu também sou Vou abrir ele Vem ou voltar? Aí ó Já abri aqui um pouco Vou abrir o restante agora Bora Agora abrir aqui né Hummm Muito bom É engraçado vendo esse Esse torquimento aqui Nos vídeos parece que isso aqui É bem pequenininho Mas não é pequeno não é grande Uhum Deixa eu ver o que que veio É o torquimento Ainda bem Manual Falar que nem o meninozinho Manoel É É Isso aqui deve ser Um manual de ajuste É É Que te deixa louca É Que te deixa louca É Ah tá Acho que deve ser o manual dos toques É O manual dos toques G1 Que bom né Legal É Acompanho o manual dos toques Ó Eu tenho um manual para Eu tenho um manual para O sistema da minha moto que é uma 160 Eu tenho o manual dela Pro MacBook Manual do mecânico Aqui é o Turquinha. Muito bom, né? Vou tirar ele do saco aqui pessoal, só um momento. Ele já vem calibrado. É o cheiro que te deixa louca. É o cheiro que te deixa louca. É o cheiro que te deixa louca. É o cheiro do petróleo que ela está inalando de mim. Aqui é em Newton. Aqui é em Kilo. Já vem calibrado já. Parafusando aqui a frouxa. No próximo vídeo eu vou gravar mostrando usando ele. Para vocês, beleza? Deixa o likezinho. Não se esquece de fortalecer o canal para trazer um vídeo melhor para vocês. Trazer esse aqui e aquele ali. Daí ferramenta. Valeu galera. Comenta aí embaixo o que acharam e vou deixar na descrição. Para vocês estarem adquirindo esse Turquinha. Valeu. Até a próxima. Se tu quer diversão dentro do carro é minha festa. Mostrei o meu valor e só quem sabe viu.